Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinda Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Continuando a meditação sobre a humildade baseada em passagens do Evangelho ou do Novo Evangelho, do Novo Testamento, vamos escutar essas palavras que Jesus dirigia aos que jejuam. Não tomeis um ar triste. Nosso Senhor estava falando do jejum e disse umas palavras que vão além do seu sentido estritamente literal, Quando jejuardes, não tomeis um ar triste, como fazem os hipócritas, pois eles desfiguram o rosto para que seu jejum seja percebido pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam a sua recompensa. São frequentes essas pessoas que fazem sacrifícios, mas com cara de vítima, com cara de mártir. Às vezes se queixam, mas às vezes mesmo sem se queixar, só pelo ar tristonho, pela cara comprida e triste, dá para perceber que estão querendo dar a entender que se sacrificam. De fato, é uma fraqueza humana muito frequente, essa atitude. Querer que os outros percebam que estamos fazendo um sacrifício, que estamos sofrendo, e nos admirem ou nos compadeçam. A cara triste, essa cara deformada, diz sem palavras, olha como estou passando mal, olha como mesmo assim estou dando duro no trabalho, olha que eu faço isso por vocês e vocês não correspondem. Para evitar essas caras de vítima, Jesus nos dá o conselho aplicável tanto aos sacrifícios voluntários, essas penitências que nós fazemos voluntariamente, como comer um pouco menos de doce, sei lá, coisas pequenas, como aos involuntários, às contrariedades. Tu, porém, diz Jesus, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para que os homens não percebam que estás jejuando, mas apenas teu Pai, que está presente em segredo, e teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. Fazendo sacrifício sem alarde, sem exibição, só para Deus. Já faz anos, dentre as pessoas com quem eu convivi, havia um padre muito alegre e dedicado, o padre Manuel, que já está no céu, que sofreu de enxaquecas frequentes e, por temporadas longas, de dor na coluna. Quando se sentia pior, ia ao seu quarto e seguia ao pé da letra o conselho de Jesus. Lavava bem o rosto, penteava seu abundante cabelo, e punha nele umas gotinhas de água de colônia. Depois aparecia com um sorriso. Dava a impressão de um burguês satisfeito. O seu padecimento ficava só para Deus, a quem ele o oferecia. Que diferença com as pessoas que caem facilmente na exibição histérica, sem se importarem com o mal-estar que isso causa aos outros. Acho muito bonita uma expressão que São José Maria aplicava com frequência à Nossa Senhora. Mestra no sacrifício escondido e silencioso. Nossa Mãe Santíssima foi sempre assim. E esse seu Espírito generoso trouxe luz e alegria ao lar de Nazaré, à vida de Jesus e de José. Os que sabem sacrificar-se e aceitar o sofrimento com um sorriso, de olhos postos em Deus, são um reflexo da beleza da alma de Maria. Fazem um bem muito grande à sua própria alma, porque sacrifício exibido, sacrifício querendo recompensa, querendo vaidade, perde valor aos olhos de Deus. Portanto, fazem um grande bem à sua própria alma e fazem um grande bem aos outros. Pense um pouco na vida em família. Se você é uma mulher casada, um homem casado, com filhos, como vive esse ensinamento de Jesus? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL